O CEPRORS leva o prêmio bronze do PGQP e eu tenho o prazer de conversar agora com o presidente Edgar Serrano. Fizeram 24 anos agora esse mês, né Edgar? Exatamente, esse mês completamos 24 anos, no dia 4 de julho, e ainda esse mês a gente está sendo agraciado com o troféu bronze do PGQP. Estamos bem satisfeitos. Presente de aniversário então já. Exatamente, até o presente que a gente está recebendo é justamente essa certificação de qualidade que o nosso sindicato recebe e que a gente compartilha com as mais de 10 mil empresas que a gente recebe. A importância disso está dentro da estratégia da qualidade que a gente tem de repassar as nossas empresas, a possibilidade de também se submeterem à gestão da qualidade e começarem a buscar a excelência da gestão. Então a gente busca repassar isso para os nossos associados, para que também nós sejamos um motivador para que eles estejam buscando também a qualidade nas suas empresas. Ela também serve de estímulo para os colaboradores. Sem dúvida, estímulos para os colaboradores, a nossa gestão fica mais assertiva, a gente consegue fazer mais com menos pessoas, então isso é muito importante. Cumprimento pelo trabalho, parabéns pelo prêmio. Muito obrigado, boa noite.